Eu queria o seu cargo, tô quase lá. Eu queria o seu Felipe e já consegui. O que mais me falta? Te falta isso aqui que eu... Eu vou acabar com você. Ah, vai! Fábio! Fábio, você tá me machucando! Fábio! Fábio! Eu acho melhor a gente tentar se dar bem. Eu vou me casar com teu pai, a gente vai fazer parte da mesma família. Eu vou provar pro meu pai quem você é. Que feio, Juliana. Uma menina tão bem educada como você, perdendo a cabeça desse jeito. Some daqui. Sai da minha casa. Pobreza, frustrações, decepções. Você me dá licença, por favor, Manuela, que eu preciso trabalhar. Olha como você fala comigo. Você não tá grávida por coisa nenhuma? Sua cênica! Sua mentirosa! Eu odeio você! Isso é o que a senhora diz. Isso não é o que eu digo. É o que eu sou. Sua... Sua... Sua bandida! Solta! Para! 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 E foi desvarrada! Vamos lá jogar. Dá licença aí, gente. Dá licença. Minha lindinha, solta minha lindinha, eu falei que eu sou um cilindro e não valia nada Você não, uma mulher de posição, deve ter um currículo invejável, quem vai acreditar nessa bostinha aqui? Cala essa boca, que isso, se mexe, cala a boca, você é louco, você não vai bater numa mulher dentro da minha casa, seu corpo Tá pensando que eu vim aqui só por sua causa, eu não tô pensando nada, eu tô esperando você falar Você é louco? Solta, solta o meu braço, eu vou começar a gritar aqui dentro, solta o meu braço, estúpido, você pensa o que?